Música Achas que é a tua ideia ou é? Anda lá, um pensamento, fala lá Olha o pensamento Hoje faço anos Hoje é o meu aniversário Em inglês, como é que é aniversário a ti? My birthday Tem que ser assim, birthday Tenho que agradecer a tantos Fãs ou ídolos? Não, ídolo sou eu Tenho que agradecer a tantos fãs Epá, como é que eu vou fazer tantas redes sociais? Olha, vou começar a agradecer Mas tem que ser um a um Eu mando para todos, não ao mesmo tempo Não, não dá, isso é aquele filme do Eu sou dos Rolling Stones Parece a capa dos Rolling Stones Não, é um a um e na língua Se terem parabéns, tens de dizer Muito obrigado Se terem happy birthday, tens de dizer Thank you very much Olha, então vamos começar a agradecer Vamos começar a escrever Ah, não é escrever, tem que ser mesmo que está aqui lado Vamos começar a... Já estás a agradecer? É um a um Já me estás a dar um tricol Olha, estás aí em português Olha, eu sei português Tem várias línguas Mas para lá Eu já faço copy-paste, copy-paste, copy-paste Oh, fãs, muito agradecido Não, começa a escrever Primeiro Feliz cumpleaños Ah, muitas graças Não, não, não digas só muitas graças Diz assim um texto muito conflito Depois começas-te a cansar E depois nunca mais acaba Eu não só agradeci a quatro Já estou cansado? Não, mas continuo a escrever Só no Twitter Tenho 3 milhões de parabéns E corações Isto só te parece em botes Olha, para quantas pornografia Também agradeço Agradeço, agradeço Obrigado Não é mexicano É mexicano É mexicano Muitas graças Só sabes dizer muitas graças em mexicano Não aprendi o discípulo em espanhol Nada Alfaces Não, este alfaces livre Eu só agradeço Olha, este é português Agradece Mas este agradece que é português Tem que cuidar Porque os gajos são lexados Muito obrigado Muito obrigado Eu sou estrangeiro Ele falou-te que parece A capa do Tattoo 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 Dos Rolling Stones Agradeço Obrigado pela referência Obrigado pela referência Já sabes falar português Muito obrigado Pela preferência Pela referência Ao Rolling Stones Os assentos deles são estrangeiros O Kito Richer agora no Instagram Peço um pouco I can't get Sai num braço Satisfaction Sai das portas da guitarra Thank you very much Kit Kit No kiss for you Ele também Também é Yes, yes It's very good Oh Kit, oh Kit Estamos aqui Não é o Kit Aquele do carro O Kit por Quinchal Já deu o galheiro Ah está a fumar português Olha o norueguês E agora? Estás lixado Tens que ir ao Google Translate Estás com os portugueses dizem Estás fudido Oh porra já disse Não digas Não digas Eu não ponho os pis Que está-me a trabalhar Eu quero assim encontrar Onde foi Olha, agradeço Olha lá Muito obrigado Mas deixa-me procurar em francês Merci beaucoup Isso eu sabia Poderes ter de perguntado É norueguês Não sei É norueguês 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 Ouviu lá Tu sentak Tu sentak Escreve Escreve Tu sentak Ih, só falta mais 300 Não, muito obrigado Obrigado muito Para ser diferente Não, tu sentak Para toda a gente É por cento Não, tu sentak Para os norueguês Agora Olha agora um sueco É um polaco Ih, que é isto Dizia que o José Bardz Olha, espera aí Tem como é que se chama Estas coisinhas Pilinhas para baixo Deixa-me ouvir Como é que a gaja diz Oh gajo Thank you are Bardz Oh Já que o José Bardz Não sei, eu só estou aqui Ou sou eu Não está a gravar Não está a gravar Em grego Olha, ainda tens Um milhão e meio Para agradecer Anda lá Não é só passaram Seis meses Estamos que temos tempo Para aí Japoneses, japoneses Ah, isso eu sei Domo arigato Isto é em desenhos Domo arigato Domo arigato Gojimás Arigato gozimás Essa eu conheço Essa eu sei Arigato Em armênio Chato 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 Olha, estás a dizer Que o gajo é chato Macedónio Ti blá godam Daram menogu Para aí, em português Que é mais difícil Dizem que é Mas tens tantos portugueses Em alemão E alemão Danque Danque Basta danque É mais rápido Porque se nunca mais Já se passaram 10 meses Estamos lá 10 meses O que mais agradece Ainda tens um milhão Para agradecer Mas aí está aqui um em turco Como é que se diz em turco? Só Olha, parei Mas não me explicaste O que é que são estas pilinhas para baixo? As cedilhas São cedilhas E eles utilizam cedilhas Usam, usam Se não usam Olha, e em javanês Também existe Javanês Tem um Matur Sangate Sangate É sangria É uma sangria Estarlandês São bonecos Dá o som Põe o som Dá o som Não dá? Se falares por cima Não se ouve Dá agradecimento Olha, agradece agora Olha mais o português Olha mais o português da rentela O português agora vai depois Vai no 10 em primeira Dinamarquês Mangretak Trata-se português assim Chinês em chinês Simplificado E não dá para traduzir isto Em chinês simplificado Espera aí Deixa-me traduzir em urdo Espera aí Chocá-los Pode, pode chocá Se falas por cima Vou-te dar um piparota Em samuano Em chinês tradicional É Fei shang ganchi E em chinês simplificado É igual Ok, eu sou o que eu calmo agora Fei shang ganchi Fei shang ganchi Agradeceste? Grata-se Pronto Volta abaixo Volta abaixo Coreano Já estás o que? No Instagram? My cam WhatsApp Nida Estás no WhatsApp? Eu já puse o meu assistente A responder no Twitter E eu vou responder Dinamarquês Dinamarquês Schmeichel Olha, já vi a época Se estivesse atento Não, mas tem vários Não é só um Mas não estás Olha, estás agora Não tenho aqui Ah, já sabe isso Pronto Dá patinho Dá patinho Por causa da volta à França E não sei o que Em baixo Em baixo é igual a espanhol Quase E o que é isso? Esquerre 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 Olha em tailandeiras Já vimos há bocado Não tenho visto Põe o som para ouvir Não dá para ouvir Não tem tradutor suficiente Já podia ter falado agora Olha, se alguém falar em tarta Passe imensa desculpa Indú Olha, já passa quase 11 meses E em espanhol Já é agradecido? Já, já Consegui Finalmente É desse-me segundo Último dia Consegui responder Toda a gente Ufa Que dia é hoje? É, pá Que renda merda Faça outra vez antes Vai Passa outra vez Para ter pedaME Segre 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 A CIDADE NO BRASIL